Música Fala galera aqui é o Bucky e sendo aí mais um vídeo no canal do Bucky Galera no vídeo de hoje vamos falar do capítulo 203 de Demon Slayer É isso mesmo e para vocês entenderem melhor fica até o final do vídeo Vai deixando aí galera seu likezão e se inscrever no canal do Bucky Nessa troponete você que ainda não é inscrito É sério galera não saia do vídeo sem antes se inscrever Falando tudo isso bora começar Galera só recapitulando um momento aí que eu vou estar falando agora sobre o vídeo Eu vou fazer um vídeo bem simples porque no caso aí muitos canais Aí principalmente os youtubers brasileiros aí de anime estão levando strike nos vídeos de Demon Slayer Então eu tô fazendo assim eu tô postando um vídeo um exemplo Eu tenho dois vídeos no canal falando de Kimetsu no Yabe Então eu pego quando eu posto o terceiro eu tiro um deles eu tiro o último que eu postei Então assim eu vou perdendo no caso os likes que eu recebi As visualizações que eu recebi daquele vídeo as horas que eu perdi daquele vídeo Então eu vou fazer um vídeo rápido e objetivo sobre Kimetsu no Yabe Para não levar strike Para não levar strike Então eu vou deixar dois vídeos No caso eu tenho já dois Quando eu postar esse vídeo então eu vou tirar no caso o primeiro vídeo que eu postei E obviamente eu vou perder o like As visualizações e as horas em cima dessas visualizações Então eu vou fazer vídeos simples e rápidos sobre a Kimetsu no Yabe Então eu conto com a ajuda aí galera de todos vocês Esses vídeos aí eu vou fazer mais para postar para os meus inscritos E também galera aí para compartilhar ideias sobre o capítulo que foi apresentado Ou qualquer outro episódio Porque estão levando aí muito strike A Gabi e Xavier aí parece que ela quase Ela está para perder o canal Ou quase perder o canal Só por causa de vídeo de Kimetsu no Yabe Que é muito bom também as teorias que ela faz Tudo que ela fala sobre esse anime é muito bom, muito perfeito Então eu vou fazer um vídeo simples, beleza? Então obviamente vamos estar começando agora o vídeo Para a gente falar do capítulo 202 Vamos recapitular o final do capítulo 201 Que na parte final Shinobu deixou uma cura aí nas mãos de canal Para transformar demônios de volta ao humano E esse canal com todo o seu amor vai para cima de Tanjiro Com Nezuko agarrada nele E logo se aproximando Tanjiro ataca canal Mas ela consegue ingerir o remédio em Tanjiro E assim finalizando o capítulo 202 Com aparentemente Tanjiro tendo uma reação sobre o antídoto E o capítulo aí 203 obviamente vai mostrar Qual reação que Tanjiro vai ter em relação a esse antídoto Se ele vai voltar a ser humano ou que não venha acontecer nada Como assim também dito por Tomioca No caso nem as espadas e nem o sol consegue afetar Tanjiro Então quem tirar um antídoto? Então essa vai ser a questão do capítulo 203 Se o antídoto funciona ou não em Tanjiro Beleza galera? Então como eu falei para vocês O vídeo vai ser rápido Mais um vídeo informativo Mas eu quero que vocês deixem nos comentários O que vocês acham que vai acontecer no capítulo 203 Beleza? Conto com a ajuda de todos vocês Como vocês já sabem Um abraço do Buck Até o próximo vídeo e tchau tchau